E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em CODMW2, no modo DMZ, pra fazer o contratinho aqui da White Lotus, chamado Cuidado. Tem que pegar um sinalizador infravermelho deixado nas rochas no litoral norte de Ashka Island. O grande problema aqui é que diz no litoral e rochas, que é o que tem muito ali perto de Organic. Então, o que acontece? Quando vocês forem fazer esse contrato, ele não tá bem ali no litoral, e sim dentro do mar, lá nas rochas do mar. Vai ter um barco normalmente parado lá. Esse barco, sempre que a gente foi, estava no mesmo lugar. Mas devido ao respaldo, pode ser aleatório. E tem que tomar bastante cuidado, porque lá tem muito confronto contra players. Porque muita gente tá querendo fazer esse contrato, e quem pegar primeiro, fica ali com um sinalizador infravermelho. Então, se alguém pegar na sua frente, você não vai poder ali pegar novamente, vai chegar lá, não vai ter nada no local. Então, você tem que ir pra lá, ou respawnar lá perto, ou ir o mais rápido possível pra essa região. E lembrando, novamente, vai ter confronto contra players. Tem que plantar o sinalizador infravermelho no terraço do Ashka Castle. Então, é um facinho, você vai lá no castelo, vai ter a localização pra vocês aí direitinho também. É só subir no castelo e plantar lá o sinalizador. Missão cumprida, mais 200 de reputação pra sua facção White Lotus aí. Esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo com o seu like, favorito. Se possível, se inscreva no canal, eu fico no cura aqui. Valeu, falows e fui! Vindo pra lá! O sinalizador... Esse ponto de vantagem vai permitir o rastreio das atividades inimigas na ilha. Bom trabalho! Tchau, tchau! Tchau, tchau!